Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e na aula de hoje eu trago uma super aula onde eu vou te ensinar vários dedilhados e você vai tocar dezenas, centenas, milhares de arranjos em cima de quatro dedilhados, tá? Muito, muito legal essa videoaula. Desejar que peça o seu like para contribuir com essa aula, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, meu Instagram, passando na tela. No Instagram eu coloco aí dicas sobre teoria musical, música e muito, muito conteúdo, muito show no Instagram que eu não coloco aqui no YouTube. Então vai lá, me segue no Instagram e colabore para a gente estar sempre aumentando ainda mais a nossa visibilidade na internet. Compartilhe esse vídeo que esse vídeo vai ser top, conteúdo gratuito, mais de 40 minutos de videoaula, então você vai com certeza aprender muito, muito com essa aula. Beleza? Sem enrolação agora, vamos para a aula e solta a vinheta! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes em mais uma aula. E como eu falei anteriormente, hoje eu vou te ensinar milhares de arranjos em um único dedilhado. Essa aula vai ser muito legal e vamos ter aí vários exemplos para você acrescentar em apenas um dedilhado. Vou te mostrar vários exemplos e você pode criar ainda mais coisas em cima do que eu não ensinar, mas são vários exemplos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Vamos que vamos para a aula então. O dedilhado em questão vai ser esse aqui. Basicamente isso, tá? Ele vai trabalhar em cima de uma linha melódica de Dó, Lá menor, Fá e Sol. Os arranjos que a gente vai acrescentar são vários, centenas, milhares aqui na mão esquerda, tá bom? E é isso que eu quero te mostrar. Primeiramente vamos aprender bem essa linha melódica desse dedilhado, né? Então vamos fazer bem devagar a primeira parte de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Então na subida a gente vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tudo junto, uma nota atrás da outra subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e quando desce você vai pular uma nota de cada. Chega no Sol, pula o Fá, toca o Mi. Quando toca o Mi, pula o Ré e toca o Dó. Essa linha de raciocínio vai servir a mesma coisa para a linha de Lá menor, de Fá e de Sol, tá? Mas apenas no Dó aqui, vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Vou fazer mais devagar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Beleza? Se você tem dificuldade para tocar teclado, para começar a pegar os primeiros dedilhados, né? Treine bem parte por parte. Treine bem essa parte de Dó. Treine, depois treine, vai para o Lá menor. Depois vai para o Fá e depois vai para o Sol. E domine bem isso, tá? Porque você vai precisar depois, quando eu acrescentar os arranjos da mão esquerda. Depois, quando eu acrescentar os arranjos da mão esquerda, a tua mão direita vai ter que estar tão acostumada a tocar esse dedilhado que você vai ter que se preocupar mais com a mão esquerda do que com a mão direita. Tá bom? Mas vice-versa. Mas a mão direita, geralmente, a gente tem mais facilidade para tocar. Beleza? Vamos lá, então, novamente, de Dó. Fale o nome das notas. Se você não consegue, fale o nome das notas para gravar, tá? Perfeito? Vamos para o segundo dedilhado. De Lá menor. Vai ser assim, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Lembra do primeiro raciocínio? A subida, tocam todas as notas aqui, ó. Começando com o Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Quando chegou no Mi, pula o Ré para o Dó. Tocou o Dó, pula o Si para o Lá. Então, o mesmo esquema da primeira parte. Do primeiro dedilhado de Dó. É o mesmo esquema para o Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Treine bastante, tá? Se você já toca, já tem uma certa habilidade, já consegue pegar mais rápido. Para quem é iniciante ainda que não tem muita afinidade com as teclas no teclado. Treine bastante, parte por parte, tá? E vamos fazer agora o de Dó e o de Lá menor. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Mais uma vez. Beleza. Terceiro dedilhado. Base de Fá. Mesmo esquema. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá. Lembre-se que na subida todas as notas tocam, né? Em cada dedo, né? Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Ok? Vamos lá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É tudo branco, tá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Chegou no Dó, pulo o Si, toco o Lá. Tocou o Lá, pulo o Sol, toco o Fá. Mais uma vez. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá. Perfeito? Toque bastante isso, treine bastante, tá? Pra ficar bem com isso na cabeça, esse dedilhado. Fazemos agora os três. O de Dó, o de Lá menor e o de Fá. Vamos lá? Beleza? Mais uma vez. Falando o nome das notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Lá menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Fá maior. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá. E pra finalizar, o quarto dedilhado, que é o de Sol maior. Que seria o mesmo esquema. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Sol. Lembrando, né? Quando sobe, são todas as notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Chegou no Ré, pula o Dó, toca o Si. Tocou o Si, pula o Lá, toca o Sol. Fechado? Vamos lá? Juntos? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Sol. Mais uma vez. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Sol. Beleza? Agora, fazemos os quatro dedilhados, tá? De Dó, Lá menor, Fá e Sol. Vamos que vamos? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Lá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Fá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Sol. Beleza? Eu aqui, eu estou usando aqui nessa base aqui de teclado, estou mais no final do meu teclado e eu coloquei uma oitava menos um, tá? Para dar, para mostrar para vocês todos os arranjos que eu faço, né? Em cima dessas linhas de dedilhados aqui, porque mais aqui embaixo meu teclado está com aquelas teclas com defeitos. Então, aqui está melhor para explicar, mas você pode fazer mais para baixo do teclado, use o seu teclado aí conforme você quer. Beleza? Então, é basicamente isso, tá? Você treina, 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 treina essa parte aqui que eu te mostrei da mão direita, tá? E o objetivo é, claro, você chegar mais ou menos nesse nível aqui do dedilhado. De cada dedilhado, a ideia é mais ou menos ficar assim, ó. Sempre nessa levadinha, ó. Não precisa fazer estacato, tipo assim, estacato é puladinho, né? Não precisa pular, pode juntar, ó. Pode manter os dedos em cima e juntando, tá? E levando. Lá, menor. Fá maior. Só maior. E assim por diante. E vai repetindo isso sucessivamente, incansavelmente. E só assim você vai chegar na perfeição de conseguir tocar esses quatro dedilhados em cima dessa base. De Dó, de Lá menor, de Fá e de Sol. Quem tá gostando aí, não se esqueça, deixa o teu like aí, vai deixando teu comentário nessa videoaula, manda o seu chat. Estamos aí. Beleza, pessoal? E vamos que vamos. Vamos treinar então isso? Vamos lá. Dó maior. Lá menor. Fá maior. Sol maior. Beleza. Ah, tá muito rápido, professor. Dá pra fazer mais devagar? Dá pra fazer mais devagar. Lá menor. Lá menor. Fá maior. Sol maior. Beleza, professor. Já aprendi, já peguei bem. Agora quero fazer mais rápido. Façamos mais rápido. Dó maior. Lá menor. Fá maior. Sol maior. Beleza. Treinamos muito, 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 muito a mão direita. Todos esses dedilhados. Pegamos bem. E agora, a ideia dessa videoaula é você juntar milhares de arranjos. Arranjos com a mão esquerda em cima desse dedilhado que você treinou muito, 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 muito. E você vai saber tocar isso aqui extremamente bem. Tá? Muito bem. Pra depois juntar a mão esquerda. Tá? E eu vou te mostrar aí diversos arranjos pra você fazer em cima dessa base. Muito, muito legal. Então, fica comigo nessa aula. Vai dando like. Vai se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Deixa no chat aí a sua mensagem, me dizendo de onde você é. E também não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Me segue nas redes sociais e em Instagram. A gente tá sempre colocando conteúdo legal lá dentro. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio que eu já penso que você já tá tocando bem a mão direita. Agora eu vou te mostrar os arranjos da mão esquerda. Primeira base. Uma nota só. Um dedo só. Mão esquerda. Que vai ser assim, ó. Primeiro arranjo. Bem básico e bem fácil. Porém, ele vai entrar numa determinada nota. Ó. Esse Dó vai entrar no Mi. Ó. Combinado? Segundo arranjo. Segundo dedilhado. Vai entrar no Dó. O Lá. Esquerdo. Quando toca o Lá no terceiro dedilhado. Entra o Fá. Quando toca o Si. Entra o Sol. Beleza? Então, basicamente, sempre a terceira nota do início de cada dedilhado vai entrar a base da mão esquerda. Que, no caso, a primeira base é Dó. Porque o dedilhado é Dó. A segunda base é Lá. Porque o dedilhado é Lá menor. A terceira base é Fá. Porque o dedilhado é Fá maior. E a quarta base é Sol. Porque o dedilhado é Sol maior. Simples assim. Fechado? E vamos treinar isso, então. Ok? Vou fazer bem devagar. E depois vou fazer a velocidade normal. Vamos que vamos. Mais uma vez. Beleza? Treine bastante. Se você ainda é iniciante. Pratique, pratique, pratique. Para chegar no nível mais avançado. Que seria esse aqui. Beleza? Até aí está beleza. Tudo certo. Agora vamos acrescentar mais um arranjo. Em cima desses dedilhados. E agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente a gente fecha com uma nota só. Agora a gente vai fazer com oitavas. O que é oitava? Oitavas são oito notas. O próprio nome já fala. Oito notas. Então aqui. A gente tocou aqui em cima do Dó. Certo? A oitava de Dó para baixo vai ser oito notas para baixo. Então vamos contar. Dó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, Dó com Dó. A tua mão esquerda vai abrir o dedo, né? Ó. Abra bem os dedos. Treine assim, né? Vai devagarzinho. Vai treinando. Mas acredito que os seus dedos chegam de Dó a Dó. Então seria isso aqui, ó. Dó, Dó. Lá com Lá. Fá com Fá. Sol com Sol. E a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio do exercício anterior. Porém agora com notas oitavadas. Ok? Mais um arranjo legal para vocês aí nessa super aula. Então vamos que vamos. O objetivo é ficar assim. Beleza? Uma dica que eu te dou. Sempre, sempre a tua mão direita. Lembra de sempre começar corretamente os dedos aqui, ó. Em cada linha, ó. No Dó. Sempre começa aqui, ó. Com os dedos um em cima do outro, ó. Polegar no Dó. Indicador no Ré. Médio no Mi. Anelar no Fá. E mínimo no Sol. Mesmo esquema no Lá menor, ó. Polegar no Lá. Indicador no Si. Médio no Dó. Anelar no Ré. E mínimo no Mi. Mesmo esquema no Fá. Ó. Todas as notas aqui, ó. Polegar no Fá. Indicador no Sol. Médio no Lá. Anelar no Si. Médio no Dó. E Sol. Mesmo esquema. Isso vai te facilitar na hora do dedilhado, tá? Polegar no Sol. Indicador no Lá. Médio no Si. Anelar no Dó. E mínimo no Ré. Fechado? Vamos então fazer bem devagar agora. Esse dedilhado com esse novo arranjo. Ó, já comecei errado aqui, ó. Não comece com o dedo indicador, porque você vai sofrer depois aqui, ó. Quando terminar, você vai ter que pular, entendeu? Comece sempre com o polegar. E facilita melhor pra tocar aqui, tá? Beleza? Mais uma vez. Fechado. Fechado. Depois, de treinar bastante, né? Você vai tocar assim. Fechado, pessoal. Bom, próximo arranjo, né? Que eu quero te mostrar. Que vai ser nessa mesma linha, tá? Só que vai ter agora uma nuance diferente. Um embalo diferente. Olha só a diferença agora. Conseguem perceber a diferença? Começa. 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 Começa no dó, porém, não toca mais junto as duas notas, tá? Vai tocar sempre aqui, ó. Quando eu pegar a terceira nota no início de cada dedilhado, você vai tocar o primeiro dó aqui embaixo, tá? A primeira nota, porque vai servir depois pra todos os dedilhados, tá? Esse arranjo, ó. Repare, ó. Terceira nota na mão direita, eu toquei a primeira nota na mão esquerda. Quinta nota na mão direita, eu toquei a oitava com o polegar na mão esquerda, tá? E assim, sucessivamente, ó. É esse exercício que eu quero que você faça. Beleza? Mais uma vez. Entenda bem a linha de raciocínio. Mesmo esquema no Lá menor. Fá. Sol. Deu pra entender, deu pra sacar? Vamos que vamos. Mais uma vez. Um pouquinho mais rápido. Treine, treine bastante pra conseguir fazer isso, tá? E depois, tente fazer mais rápido da forma original. Repara que eu não tô me preocupando muito com a minha mão direita, por quê? Eu treinei muito, 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 mas muito a mão direita, pra deixar ela bem ágil e bem acostumada com essa melodia, com esses dedilhados, aonde eu vou me importar mais com a mão esquerda, tá? Muito importante essa informação. Fechado? Vamos lá, de novo. Beleza? Bom, vamos agora pra mais um super arranjo em cima desse dedilhado, que vai ser um vai e vem. Como é que é a ideia do vai e vem? É isso aqui, ó. Agora eu voltei. Eu toquei a primeira nota, né? Ó. Na terceira nota, na terceira nota do dedilhado, eu toquei a primeira nota. Na quinta nota do dedilhado, eu toquei a segunda nota, a oitava. E quando eu volto pra primeira do dedilhado, eu toco a primeira nota. Então é três, né? Três, cinco, um. Tá bom? Eu vou tocar, é melhor você ver pra praticar. Veja só. Por isso que é um vai e vem, ó. Ele toca, vai e volta, né? Vai e vem. Ó. Vai e volta, vai e vem, né? Tanto faz. Beleza? Vamos lá, então. Ó. Lembrando que são oitavas, tá? Sempre oitava. Beleza? Mais uma vez. Ó. Fechado. Vamos fazer um pouco mais rápido agora. Vamos lá. Muito, muito legal, tá, pessoal? Bem show de bola. Agora, a gente vai deixar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas o objetivo dessa aula é ser um diferencial pra vocês, tá? Como é que seria a ideia agora, tá? Olha só. Eu vou mostrar agora pra vocês um outro tipo. Seria esse aqui, ó. É uma subida, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pra você treinar bem a mão esquerda e dominar isso, a tua mão direita, como eu te falei, o teu dedo trilhado vai ter que ser muito, muito decorado e tá muito entranhado na tua mão e na tua mente, tá? A mão esquerda vai trabalhar nessa ideia aqui, ó. Sempre subida. Então, o teu objetivo da tua mão esquerda de trabalhar nesse arranjo vai ser nesse embalo, ó. Beleza? Detalhe, enquanto você vai tocar essa mão esquerda, a tua mão direita vai tocar e vai fazer toda a junção aonde vai ficar muito bonito. Que o objetivo é ficar assim. Sempre tomando cuidado pra não fazer isso que eu fiz, ó. Começar com o indicador na mão direita, sempre com o polegar, tá? E todas as subidas desse arranjo vão iniciar na terceira nota na base de dó, né, ó. Sempre na terceira nota. De dó, de lá menor, de fá e de sol. Toda, toda vez, tá bom? Vamos mais uma vez. Opa, me perdi. Beleza? Eu fiz já um pouco mais rápido, né? Vou fazer bem devagar agora pra gente fazer mais esse arranjo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Repara que ele dá uma pausa em cada nota, né? Pula uma nota, toca a mão esquerda. Veja só. Começa na terceira nota, né? Beleza. Um pouquinho a coisa mais rápido. Opa, vamos lá. E assim por diante. Treine, 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 treine muito pra chegar um pouco mais rápido e ficar assim. Beleza? Bom, agora o que eu quero é te mostrar um outro arranjo, tá? Que vai ser base de Dó, Lá menor, Fá maior, Sol maior. Apenas acordes, tá? Então você vai fazer o acorde de Dó maior, sempre na terceira nota vai entrar o acorde de Dó maior. Esse é outro arranjo. Acorde de Lá menor na terceira nota. Fá maior. Sol maior. Beleza? Segue o raciocínio agora, mais uma vez. Percebe que dá pra fazer em apenas quatro delilhados nessa linha de sequência, dá pra fazer vários arranjos, né? Por isso que eu coloquei o título da aula aí, dá pra fazer milhares, centenas, dezenas e muita coisa, muita coisa. Agora um embalozinho pra acompanhar. Veja só. E tocando os mesmos acordes, ó. E embalozinho, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Pode fazer a mão esquerda mais estacato, mais puladinho, ó. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lembrando que Dó maior, Lá menor, Fá maior, Sol maior. Lembrando que Dó, Mi, Sol, Dó maior, Lá, Dó, Mi, Lá menor, Fá, Lá, Dó, Fá maior, Sol, Si, Ré, Sol maior. Fechado? Então faça esse puladinho que vai ficar mais bonito, tá? Mais legal, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fechado? Tá muito rápido? Faz mais devagar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? E depois você junta. E fica assim. Depois aumenta a velocidade que vai dar um, vamos dizer assim, uma forma de tocar mais legal, tá? Mais, com mais alegria, vamos dizer assim, ó. Beleza? Seguindo essa linha de raciocínio, o próximo arranjo que eu quero te mostrar é seguindo essa mesma ideia de estacato, porém oitavado. Dó, com dó, lá com lá, fá com fá, só com sol. Oitavado eu já expliquei, né? Oito notas, né? Do sol pro outro sol. Do dó pro outro dó. Do lá pro outro lá. Do fá pro outro fá. Do sol pro outro sol. Fechado? Devagar, então. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Treine bastante pra chegar no nível mais rápido, né? Olha que legal. Professora, posso usar outro som? Pode. Qual? Strings. Ah, eu não gosto de strings. Pode ser violão? Pode. Eu não gosto de violão. Pode ser órgão? Pode. Pode. Use a sua habilidade e o seu jeito de tocar. Aqui na nossa videoaula, no meu método, não é nada engessado, tá? Beleza? Eu uso o piano porque geralmente eu uso mais piano que é um som mais pra ensinar, mais didático pra ensinar, tá? Mais uma vez. Beleza, pessoal? Bom, o próximo arranjo que eu quero ensinar, vocês estão vendo que a aula tá sendo bem longa, né? Devido a essas várias, né? Vários, vários arranjos que dá pra fazer. Então, ó. Seguinte. A ideia do próximo é essa aqui, ó. Já vai dificultar um pouco mais. É um jeito mais ritmado da mão esquerda. A mão esquerda vai trabalhar dessa forma, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quais são as notas da mão esquerda? Primeira, primeira parte. Dó, mi com sol, dó, mi com sol, junto, tá? Dó, mi com sol, dó, mi com sol, lá, dó com mi, lá, dó com mi, fá, lá com dó, fá, lá com dó, sol, si com ré, sol, si com ré. Pode treinar bastante a mão esquerda pra depois juntar os mesmos delilhados já padrão da mão direita. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pegou? Beleza? Treine bastante isso, tá? Pra depois juntar. Ou seja, essa aula é tão top que são vários exercícios, né? Não é só o delilhado e vários arranjos. Porém, temos aí agilidade de dedos e dependência de mãos também. Ou seja, uma aula completa. E que se você ainda não deu seu like, olha, tá merecendo o seu joinha, hein? Contribua, compartilha essa aula que vai ajudar milhares de pessoas. Galera, é isso, tá? Olha só. Vamos então novamente essa partezinha aí. Vamos que vamos. Beleza? Vamos mais devagar agora. Beleza? Treine bastante isso. Perceba que esse exercício, né? Em forma desse arranjo da mão esquerda e dedilhado da mão direita, ele até parece uma música. A gente tá criando uma música em cima de um arranjo e de um dedilhado, né? Muito, muito interessante, tá bom? Vamos agora novamente um pouco mais rápido. Vamos lá. Beleza? E depois que você pegar bem, você pode brincar com os sons, né? Pode escolher outro som, né? Como eu botei aqui o strings, né? Parece que é uma orquestra tocando, né? Ó. Beleza, pessoal. Era essa a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado de todos os jeitos que eu mostrei. E isso é só uma etapa, né? Dá pra fazer dez, dezenas, centenas, milhares de jeitos pra você fazer isso tudo pra conseguir tocar no teclado. Berilhado e arranjo da mão esquerdo e arranjo da mão esquerda. Galera, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha aprendido muito, 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 tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, se você ainda não é inscrito. Muita, muita, muita gente acompanha o meu trabalho, acompanha o meu conteúdo, aprende comigo e não é inscrito. Então, se você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, colabore com o canal, se inscrevendo no canal pra gente tá crescendo e logo, logo tá ganhando a plaquinha de 100 mil inscritos. Por que não esse ano ainda? Beleza, pessoal? Não se esqueça também de dar o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e em grupos do WhatsApp. Tá liberado pra compartilhar. Essa aula é gratuita pra todo mundo acompanhar. Deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo, me dizendo se você conseguiu e o que você achou dessa aula. Também no chat, deixa o seu comentário que também a gente sempre tá olhando, tá? Obrigado pelas participações de todos vocês que acompanham o meu trabalho. Se você tiver alguma dúvida referente ao meu curso completo que eu ofereço, o primeiro link da descrição tá o curso completo. E você pode me chamar no WhatsApp pra tá adquirindo o curso completo de teclado, onde eu ensino passo a passo, né, em diversos módulos aí do zero ao avançado teclado. Não se esquece também de você me seguir no Instagram, muito importante. Me segue lá no Instagram, que eu também sempre coloco dicas, novidades e informações que eu não boto aqui no YouTube, mas que eu coloco lá no Instagram. Então, vá lá e me segue também. Fechado? Era isso, então. Forte abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu! Falou!